Tchau 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 E isso, o olhinho dele limpa a boquinha Esse é o magnatinho Não, ele é molhadinho Ele não tinha espirado até o momento É, foda Perfeição da natureza, né? Esse aqui não saiu tudo Vem cá, né? Vem cá, é muito cada vez Ai, que coisa linda Esse é todo maravilhoso Ai, ele pegou a mão do meu melhor filho Esse aí vai ser parecido com o Thay Uhum Tchau 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 Tchau